Godzilla vs Siren Head, é isso mesmo, cabeça de sirene vs o dinossaurão gigante Que não é um dinossauro, é um bichão que eu não sei nem distinguir o que é Quem será o melhor? Quem será que vence? Se aconchegue aí onde você tá sentado, porque chegou a grande hora de descobrir a verdade Bora! Já tô com o vídeo aqui aberto, é do canal chamado YesHunger Obrigado canal YesHunger E só pra contextualizar gente, esse vídeo, eu cheguei a assistir ele há dois anos atrás Em outro canal, junto com vocês, faz muito tempo e muita gente tem me pedido pra eu assistir ele Muita gente nova que chegou no canal e nunca me viu assistindo Enfim, eu decidi fazer aqui essa segunda versão, até porque eu não lembro de nada, eu não lembro nada esse vídeo Quando me pediram, eu descobri que eu já tinha feito, eu falei, oxe, mas eu não lembro de assistir esse vídeo, mano Eu reajo a muita coisa, eu faço muito vídeo Então bora lá, vamos ver esse negócio, dois, três e play! Ó, tá tranquilão, fazendo um... Casa na areia Casa na areia, tranquilo Ai, não lembro, nem um pouco já teve isso, não lembro Ó, começou a dar um terremoto, irmão Ô, monstro, você quer destruir o mundo, você destrói Mas o castelinho de areia é o trabalho que deve ter dado, irmão Tenha mais compaixão, mais empatia às pessoas Olha lá É o dinossaurão esse aí, uai É o godzido, irmão Ê, escandaloso, precisa gritar? Fazer um tapa na boca da sua mãe Por que você tá limpando o pé, irmão? Tá vindo um monstro em sua direção, você tá parando pra limpar o pezinho? Você tá limpando o seu pezinho da areazinha? Só corre, mano, só corre Para de limpar o... Ah, limpa o pé pra colocar o tênis, mano O que que ele pensou em pão o tênis ainda? Olha o outro que o mano Mas, gente, eles não têm amores à vida Vocês não têm amor à vida Vocês não têm mãe, isso sim Se você tivesse mãe, sua mãe ia dar uma tapa na sua cara Olha aí, esse bozão Poxa, tá a moça encerrada ali Brincando de areinha Ô, moça, não tem tanta areinha aí, moça É só levantar, moça Ah, não é possível, vocês estavam fingindo Vocês estão fingindo demais, olha Uai Por quê? O moça saiu da areia e do nada entrou num clipe de música? Mas cadê a areia? Nem tá mais suja de areia Falei que tava fingindo Nem tinha areia nela, tava fingindo, olha Isso aí Corre Corre Corre, moé Corre, moé Corre, moé Gente, eles não gostam da vida deles Não se preocupam, parece que eles não tão nem ligando Eles tão tipo assim, ó Ai, meu Deus, corre Ai, eu vou correr Ai, ai, eu vou correr Pra onde eu corro, hein? Eu, eu, eu tô aqui porque eu vou correr, hein? Vou começar a correr, hein? No já, hein? Eu vou correr, hein? Olha lá, hein? Vou correr Gente, eles não correm Eu já ia estar em outro país Tão desesperado que ia estar É muita tranquilidade com o acontecimento Então, assim Que isso? Eu fico meio ramei 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 da boca do bichão Nossa, agora que eu vi isso Percebi que não adianta nem correr, mano Correr vai salvar alguém aí? Cansou já, moça Ó Vixe, é o cabeça de sirene Olha o cabeçota de sirenota Ah, mano Já tava ruim com o dinossaurão lá, né Agora com o cabeça de sirene Um pedaço de galho Olha as bazookas, mano Bazooka não... Bazooka serve pra atacar ser humano Pra atacar Siren Head, não adianta, irmão Pode pegar a bazooka, a metralhadora Olha lá, vai tacar o monstro Tchau Tacou longe Corre isso, corra Corra por sua vida Ai, meu Deus E já era, irmão Eu de você já me conformava Que isso, ó a mão do cara O cara tá correndo assim, ó Quem corre assim, ó Mão mocinha, tipo, retona Ela retona, meu Parece só uma faca Oh my god Isso, fica escondido Fica escondido aí, irmão Fica escondido aí, irmão Olha lá, mano Até pangal o cara faz assim Que que é isso? O cara é doido Pronto Aqui, acho que estamos seguros Oh, meu Deus Estamos seguros Tá nada Achou errado, irmão Isso é uma coisa Que você não tá inseguro, fião O que é o seu? O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Alguém pode me informar? Alô Alô, alô Alô, alô, alô Eita, meu Deus do céu A mulher Cadê seus modos? Tire ela daí Não tem força pra tirá-la daí, não Ai, ó a mão do saído do cabeça Ó o cabeça de sirenei O cabeça de repolho Refogado com creme de pimenta Cabeça de repolho Vixe, tá lembrando dela Ah não, mentira Ela tá de novo fazendo pose Enquanto tá tendo guerra atrás Moça, você não está no clipe Isso não Sua vida não é um clipe de... Que isso, mano Que susto Sua vida não é um clipe de música, minha moça Nossa, o público com a bazuca Nem eles venceram Nem eles vencem Quem é você Pra vencer Pegou a bazuca Vai adiantar nada Irmão, em vez de você pensar em atacar Por que você não se preocupa em fugir Ah lá Uma hora dessas Podia estar fugindo Agora você chamou a atenção dele Agora você piorou a situação Você colocou a sua vida em jogo Em risco Ai, nossa O dinossauro chegou na hora, hein Eu não chamo ele de dinossauro Eu sei que ele não é um dinossauro Ele é um... Sei lá que ele é Dodizila Mas essa mulher tá aí ainda, irmão Esse cara não consegue ajudar Esse cara também é um emprestável Não serve pra tirar Olha lá Não tá pesado Claramente isso aí é de isopor, mano Isso é de isopor, mano Olha aí Tu não sabe nem fingir que é pesado, irmão O cara tá assim, ó É igual eu fingi que meu celular é pesado Ele tá assim, ó Ai, raspou minha garganta Isso não é pesado, irmão Olha o tamanho da pedrinha, mano Só não joga Ele fez carinho da pedra Não se jogava Mas tô com uma raiva desse cara Você é burro, mano Vai acordando na tranquilidade Acorda Chegou a hora de ir pra escola Acorda Vamos pra escola Vamos pra escola Vai se atrasar A gente tem prova da... A professora Márcia Vamos, a professora Márcia Tá te esperando Vamos lá Ai, meu Deus Agora Os monstros vão se enfrentar, irmão Agora a brincadeira acabou, hein Agora acabou a brincadeira, meu parceiro O que vai ter agora, hein? Ele teve uma ideia, hein? Vamos ver o que a mente brilhante desse moço teve O que é isso, mano? Do nada um brinquedo de Minecraft Oxe, uma pelúcia Uma pokebola O que é isso? Uma... Sei lá o que é isso Um transformer Mas não tem nada que presta Por que ele tem tudo isso na bolsa dele, mano? Oxe, mano Um iPhone Um iPod gigante Ele vai tirar o iPod gigante com uma bazuca E você acha que vai adiantar alguma coisa, irmão? Não é possível Por que ele não deixa os dois gigantes brigarem E não se esconder, mano? Ai O que ele tá fazendo, mano? Godzilla Music Colocou a música do Godzilla Ah, ele colocou... Vai tocar no fone O fone tá no ouvido O que que tá acontecendo? Que brisa é essa? Ele vai colocar uma musiquinha pra tocar no Godzilla Oxe Vai Ah, não Ah, não Meu Deus Eu não aguento mais essa mulher Mulher, você não tá no clipe, não Mulher Chama a polícia pra essa mulher Vai Pra mim, cansei Alô, polícia Aqui é do... Aqui eu tô falando aqui do... Do mamute reagindo Tem uma mulher maluca aqui Ah lá, lá Acho que ela tá no clipe, essa maluca Não, vem prender ela aqui Ó, o cara pediu um abraço Ficou no vácuo, polícia Não, polícia É urgente Ah lá, tá abraçando um outro, polícia O cara ajudou ela Ah, mas mereceu Ela preferiu o outro Porque o cara ficou fingindo que as pedras eram pesadas A pedra era de sopor É um clipe de amor agora virou O que que é? De romance Ah, polícia Desculpa Eu esqueci que você tava na ligação Tchau, polícia Vou terminar aqui de ver Ah, ela percebeu alguma coisa Isso, tocou Ela lembrou Nossa, mas ele me ajudou tanto Tadinho dele Que isso Virou um jogo Que isso Mano, essa mulher é maluca Ela entrou dentro de um jogo Ela virou um jogo Ela virou um jogo O que está ocorrendo aqui na minha frente Tava com tanto nexo esse vídeo Tá começando a perder o nexo completamente Gente, que coisa maluca que eu acabei de assistir Gente, do nada a mulher começa a achar que ela tá num clipe O cara, em vez de se esconder, ele fica atirando com a bazuca do policial que ele achou no chão Não tem inteligência Falta QI Falta inteligência nessas pessoas Não sejam boas assim, crianças Sejam inteligentes Se tá assim, tendo um ataque de mão Você se esconde Você não vai Você tem que conseguir se conformar Eu não vou conseguir acabar com Nem a cabeça de sirene Nem com o dinossaurão do Godzilla Mano, não tem como Mas enfim Se vocês querem que eu reage a alguma coisa específica Comenta aqui Porque vocês que mandam em mim Lembre-se Pode não ser hoje Pode não ser amanhã Mas um dia Eu vou me tornar seu canal favorito Eu vou me tornar Eu vou Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo E obrigado por vir até aqui Volte sempre E... Falou Tchau É tos Mano, na moral Inteligência Se o mundo tivesse mais inteligente Seriam menos cabeça de sirene Cabeça de repolho Evogado com creme de pimenta